E aí meus amigos do canal, que é Edmilson do canal Edmotoboy Então galera, tô aqui em Braseira, num lugar bem interessante chamado Pontão do Lago Sul Lugar que é diferenciado galera, as maquinazinhas dos clientes da quebrada Cara, que linda velho, essas Halley, esses... Nossa, é o piro velho Ó galera, essa BMW ali aqui, um sonho hein, essa Halley, essa Halleyzinha vermelha Cota 1000 ali na frente, lá na frente a ponte JK Lugar aqui galera, é... No Lago Sul Que é... Pobre aqui, não mora num lugar desse não Os lugares onde moram os ricos, classe alta da cidade Alguns né, porque em Brasília tem muito político, muito povo cheio da grana, muito... Então galera, só mostrando pra vocês, vou filmando aqui o estacionamento E já já tô... Pegar algum pra fazer outra filmagem, aproveitar que eu tô aqui Sempre trazendo conteúdo Pra vocês... Lugares interessantes Às vezes a gente mora num lugar, devido a essa cidade ser muito grande A gente não conhece os lugares legais, tudo que tem na cidade né velho Esse daqui é um lugar muito interessante, de repente você não conhece Você tem privilégio de ver no meu canal Aproveita e se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta pra saber O que você achou desse lugar Olha que coisa legal velho Diferenciado demais velho Os... Os povo aqui, os garçons me olhando Uai, tem um opalão ali perdido aqui no meio galera Lodinha na orla aqui, da bagaceira Olha... Olha... Olha o palazão bonito Lindo demais Lugar aqui é interessante demais galera Olha só Pei-boy na lanchinha ali, mergulhando Não sei se a cidade vocês verem Ele tem um potiguar lá do outro lado da quebrada Na minha cidade lá também tem potiguar lá na... Planaltino Isso então galera Interessante velho É galera, mas aqui ó Tipo assim Pra pessoa... Pra pessoa não todo dia, mas a pessoa vinha A pessoa vem com o bolso preparado Porque tipo, você vai almoçar por aqui O preço não é igual de um restaurante na periferia né galera É diferenciado a aparência e a grana também Então... Já vem, já traz um dinheirinho a mais Que você vai gastar fi Se você vim pra gastar, você vai gastar do jeito que você quiser Aqui... Daquele modelo Mas aí galera, vou... Saindo daqui um pouco Mostrar pra vocês Um pouco do... Do Lago Sul Vocês... Vê o barra aqui como é chique galera Rapaz, hoje tem pouco movimento aqui Por causa cara, que hoje é dia primeiro Hoje é dia primeiro então Tem pouca gente aqui A galera tá mais almoçando Um horário desse Tá com a família E tudo Mas... O movimento aqui é intenso cara A terceira... A ponte JK lá É linda demais velho Encantado com essa... Essa ponte aí É galera E agora... O que eu faço que eu... Não sei se eu faço aqui... Ou se esse... Viaduto eu joguei lá em cima onde eu quero ir... Ah tá... Tá certo... Desse modelo galera... Ó aqui ó... Pessoal que eu não sabia... É pra esse lugar que eu quero ir mano... Então galera... Que não for inscrito no canal... Se inscreva... Ative o sininho... Que eu sempre notificava vocês sobre novos vídeos cara... É nois... Um motoboy aí... Uma Fazer... E aqui galera... O palco que tem aqui é embaixadas... Eu sei tudo de embaixada... Cara tem embaixada aqui de tudo que é lugar velho... Diplomatas... Gente rico... Que é cabuloso... Tava ali no posto... Tinha uma Ferrari e um Shelby Cobra... Lá... Dois Playboy lá... Mas eu... Fiquei meio assim... De filmar... E de repente os caras não gostar... Meio ter processo em mim... Hahahaha... Aí sabe... Esses povo tudo é processo... Né velho... Então galerinha... É nóis... De motoboy... Ó... Passando... Quase que o sinal fechou... E eu tomei um mutinho de... De Boresta... Só pra... Aquecer o dia... Pois é... Os barcos interessantes aqui... Batalhão da polícia... Então é isso aí galera... Só mostrando pra vocês um pouco aqui... Já já eu vou desligar... E até o próximo vídeo galera... Fica sempre... Curtindo aí meus vídeos... Os vídeos do canal... Sempre tem alguma novidade... Algum vídeo interessante... Pra vocês verem... Isso aí... Uma meta dos... Mil inscritos galera... Se tiver assistindo esse vídeo galera... E não for inscrito no canal... Se inscreva aí... Dá essa força pra nós... Dá essa moral pra nós... Mas... Ó aí ó... Um Shelby cobre de novo... O cara da Ferrari... Não tá aí agora... Mas... O carro bonito... Véi... O carro é lindo... Viu... O carinha da Ferrari... Saiu... Era daquele carro lá... Que eu tava falando galera... Agora ele tá sozinho... Ó... Mas... Então galera... Como eu ia dizendo... Quem não for inscrito... E estiver assistindo esse vídeo... Galera... Se inscreve aí... Dê essa moral... Pra nós crescer... Tendo rumo aos mil inscritos galera... Já conheci a primeira etapa... Novecentos inscritos... Ou... Quinhentos inscritos... Deve estar um pouquinho mais... No momento desse vídeo... Mas... Isso aí... É nóis galera... Até o próximo vídeo... Tchau tchau... Fica com Deus...